O doutor espécie do autista está, ok. Está, está bom, está bom. Ok, maravilha. Podemos abrir? Deixa o rapaz não chegar aí até 5h15, até terminar aqui. Vamos colocar na audiência, ué, não é? Está aberto? A número regimental, declaro aberta a 21ª reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos ilutos deputados Elismar Prado, Tônio Carlos Arantes e Nozinho, que registram suas presenças nos postos de habilitação, a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 de Revimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater as alterações introduzidas pelo convênio do ICMS 5018, de 5 de julho de 2018, que concede isenção de ICMS nas saídas de veículos destinados às pessoas com deficiência. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Publicada no Diário Legislativo, ofício do Sr. Paulo Roberto Rebelo Filho, chefe de gabinete do Ministério da Saúde, em resposta ao requerimento 10.404 de 18, que solicitava pedido de informações acerca do fornecimento de medicamento Eculizumab por demanda judicial, diante do relato do falecimento de Margarete Maria Araújo Mendes, representante nacional da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, a FAG, no ofício há informação que o Eculizumab não faz parte do rol de medicamento de fornecimento obrigatório do SUS. E, por isso, o médico que receita tal fármaco tem ciência que o paciente não será assistido de imediato. Informa também que o Ministério da Saúde passou por auditoria interna com o objetivo de aquisição do medicamento e que, após a auditoria, foi efetivada a criação do núcleo específico com o objetivo de organizar e promover o atendimento das demandas judiciais no âmbito do Ministério da Saúde. O ofício esclarece ainda que o Ministério da Saúde realiza dispensa de licitação, segundo o inciso 4º do artigo 24 da Lei 866, de 93. Enfim, conclui que, com vistas a garantir a integralidade e igualdade de assistência à saúde, e considerando as limitações financeiras que assolam o país, como forma de preservar a continuidade das ações judiciais, o tempo de tratamento pode sofrer alterações de acordo com a programação orçamentária do Ministério da Saúde. Esse ofício é a senhora que representava em Minas o segmento de doenças raras e que ela fazia uso do medicamento e foi solicitada ao Ministério da Saúde. Como o medicamento não chegou, e agora o Ministério está informando de que não tem ele, não tinha época, a obrigatoriedade de fornecer esse medicamento, agora está fazendo um trabalho, um estudo, para incluí-lo e atender as demandas judiciais com mais urgência. Eu acho que a gente fica feliz com essa comunicação, servindo de exemplo para que outras pessoas não tenham o que passou a senhora Margarete Maria Araújo Mendes, que faleceu por falta do uso do medicamento que o Ministério não pôde entregar. Não publicado no Diário Legislativo, enviada por meio do Fale com as Comissões, em meio da senhora Luzinete de Matos Dias, funcionária pública, denunciando problemas de acessibilidade na escola estadual Coronel Antônio Lopes, em Jampuca. Ontem, nós chegamos de Medina, e a escola inclusiva do município, Luiz Tanuri, não tem rampa de acessibilidade para deficiente. O aluno chega na escola estadual, ele é carregado para dentro da escola, e a escola é a escola inclusiva, que é aquela que tem a obrigação de receber o aluno com deficiência. Então, para mim, aqui a funcionária pública, lá de Jampuca, a dona Luzinete está reclamando, e a gente vai conhecendo essas dificuldades. Eu pediria à assessoria que fizesse um requerimento à Secretaria de Estado e Educação, solicitando informações da questão da acessibilidade na escola estadual Coronel Antônio Lopes, em Jampuca, conforme a denúncia feita através do Fale com as Comissões. E também, em meio da senhora Regina Maria Bento, de Divinópolis, solicitando que pessoas sem comprovante de renda possam adquirir a carteira do SIN de Paz, que seja obrigatório o uso de SIN de Segurança em todas as cadeiras de roda, e que todos os locais tenham acessibilidade. Aqui nós vamos dividir o requerimento, ela pede, nós vamos ter que fazer o pedido ao SIN de Paz e as demais providências na questão de acessibilidade ao DR, órgão responsável pela fiscalização dos ônibus em nosso Estado. Fazer o requerimento a cada um desses órgãos. A presidência acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual avoca para si a Relatoria Projeto de Lei, número 1223, de 2015, do deputado Gustavo Aladares, que institui a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro de autismo. A presidência aboca para si a Relatoria, com visitas ocorridas em Belo Horizonte, em 16 de setembro de 2018, à Secretaria de Estado de Educação e, 17 de setembro, ao Terminal Rodoviário Israel Pinheiro. Outras duas Relatorias. Passe a terceira fase do dia, que compreende o recebimento e discussão de votação da proposição da comissão. Eu queria que a assessoria providenciasse, nós tivemos hoje o deputado Elismar Arante e Nozinho. Nós chamamos a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Contagem. Recebemos aqui a diretora coordenadora da escola especial, aqui perto da Assembleia, que nos pediu, a diretora Vera, a Prefeitura de Contagem tem algumas bolsas, são concedidas nessa escola. E a Prefeitura de Contagem indicou que retiraria essas bolsas dessas pessoas, das crianças e jovens com deficiência, o que poderia levar ao fechamento dessa escola especial. E nós fomos hoje nessa audiência, fomos recebidos pelo secretário. Eu queria que a assessoria providenciasse o requerimento do convite a ele para estar aqui, na segunda terça-feira do mês de agosto, debatendo conosco a condição da Prefeitura em apoio a essa escola. Esse é o requerimento. Aí nos dados tem a visita. Marcelo Lino, da Secretaria de Contagem, que ele estivesse conosco aqui hoje. Eu indago aos deputados se há algum requerimento a ser apresentado. O representante da Secretaria de Fazenda já chegou? Ainda não? Essa reunião está sendo transmitida pelo portal da Assembleia na internet. Nessa audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar o login da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas de Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidos e respondidos na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online conosco. Passe a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater as alterações introduzidas pelo convênio ICMS 5018, de 5 de julho de 2018, que concede isenção de ICMS nas saídas de veículos destinados às pessoas com deficiência, que especifica. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos promovidos por esta Casa que invitem em seus pronunciamentos conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. A presidência relata agora a participação dos convidados até aqui conosco. O senhor Mário José Deon São Tiago, ele, superintendente da Receita Federal da 6ª Região Fiscal do Ministério da Fazenda, comunica a sua impossibilidade de estar conosco e nos envia um e-mail justificando aqui a sua ausência, que está recebido, portanto. eu queria nominar aqui os participantes da mesa e os demais convidados. Está aqui a nossa esquerda, o Elstac, José Oliveira, coordenador da CAAD, sede PAC, e com muita alegria recebemos, Elstac, a sua participação, que da mesma forma que os demais é muitíssimo importante. José Evangelista está conosco aí embaixo, é taxista aqui em Belo Horizonte, obrigado pela presença. Leonardo Matos, conosco também, ex-deputado federal, está conosco aí, obrigado. Também chegou Júcio Mário Prats, tem nos apoiado muito aqui nos debates que diz respeito à pessoa com deficiência. também está conosco aqui o Jackson de Oliveira Santos, que faz um trabalho muito especializado no atendimento das pessoas com deficiência no Estado de Minas Gerais e que, da mesma forma, tem contribuído muito com os trabalhos dessa comissão. Obrigado ao Jackson também. A Laura Beleza Rocha, coordenadora jurídica da Associação Mais Acessiva, está aí conosco também. Já relacionei aqui os deputados que estão presentes da minha esquerda para a direita, o deputado Elismar Prado, o deputado Antônio Carlos Arantes e o deputado Nozim. Eu vou fazer uma rápida consideração para que as pessoas possam tomar conhecimento do intuito da nossa reunião. A presente reunião propõe discutir o convênio 5018 do CONFAS, que altera as regras para a comercialização do veículo adquirido pela pessoa com deficiência, com os benefícios a que tem direito por força da legislação vigente, quanto à isenção de tributos. Lembro que, no ano passado, discutimos aqui e obtivemos uma importante conquista com as mudanças no decreto estadual que restringia a possibilidade de aquisição do veículo pela pessoa com deficiência. Na ocasião, foi editado um novo decreto sobre o número 47.263, de dezembro de 2017. Insistimos quanto ao valor do veículo, hoje limitado a R$ 70 mil, também é uma questão que depende da deliberação do CONFAS. Hoje, estamos diante dessa questão aflitiva. Precisamos discutir esse ponto e outros aspectos que ainda pendem de definição. O que eu quero dizer, e muito rapidamente, porque o mais importante aqui é ouvir os nossos convidados, a ponderação dos deputados, é que o CONFAS não tem sido um parceiro das pessoas com deficiência. Eu posso dizer, porque, Jackson, há quantos anos perdura os R$ 70 mil como direito ao máximo ao veículo? Há quantos anos? A Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, na oportunidade, quando lá estivemos, tínhamos uma proposta da indústria automobilística de retirar itens que não são de segurança, como roda de liga leve, a questão da sonorização, bancos de couro, isso não importa para a pessoa com deficiência, para que esse carro pudesse chegar aos R$ 70 mil. E me lembro que a Secretaria da Fazenda nos respondeu que aqui em Minas, carro que vende para o Chico tem que ser o mesmo carro que vende para o Francisco. Foi a resposta que nós tivemos. mas, graças a Deus, a discussão foi boa, nós vencemos e foi editado um novo decreto e o Chico, o Francisco, cada um compra o carro que quiser. Aquele que a indústria automobilística puder oferecer que atenda o Chico e que atenda o Francisco. Em Minas Gerais, os dois Francisco, agora têm a mesma possibilidade. E a nossa preocupação, a questão dos quatro anos que o Confas está querendo mudar a regra, é que a pessoa compra o veículo e a garantia desse veículo é limitada a um ano, dois anos. A pessoa vai ter que ficar com o carro quatro anos. Quando ela for trocar esse carro, lá na frente, depois de quatro anos, o carro não tem mais o mesmo valor que tinha se pudesse ir trocado com dois anos. Ela perdia menos a relação custo-benefício e, quando você vai vender o carro que comprou, trocá-lo por um novo. Então, nós estamos antecipando a decisão do Confas, que foi decidida, mas já temos uma importante vitória. O Estado de São Paulo não ratificou a decisão do Confas. É uma grande notícia. Quer dizer que, se Minas Gerais não se manifestar a tempo e ficar do lado das pessoas com deficiência, corre o risco de, quando ela for manifestar, já ter passado o tempo, porque tem que ser por unanimidade, e a decisão de São Paulo vai beneficiar a nossa posição aqui na Assembleia e das pessoas com deficiência Minas Gerais. O que nós queremos é sensibilizar a Secretaria da Fazenda. Vamos aqui tirar um documento que vai ser entregue na Secretaria da Fazenda, caso o seu representante não esteja presente, porque o desrespeito à não participação dessa reunião é duplo. Vossa Excelência foi carregado, tirado do carro para entrar na cidade administrativa. Saímos daqui com dificuldade e a van que o levou o retirou da cadeira e foi carregado. Levamos para poder participar lá. A dificuldade nossa de lá é muito grande. Agora, aqui podia vir uma pessoa. Eu ainda quero acreditar que vem partilhar conosco esse sentimento, porque, depois que São Paulo já deu a decisão e, se Minas demorar a cumprir, vai ficar aí a situação de que precisou de São Paulo defender os interesses das pessoas com deficiência de Minas Gerais, o que seria muito desagradável para todos nós, que não seria o que nós esperamos o respeito que precisa ser dado à pessoa com deficiência. Então, eu quero dar essas palavras iniciais para estimular o nosso debate, para que os participantes tenham aí a sua posição aqui destacada. Essa foi a nossa posição ao convocar essa Assembleia para hoje, esse nosso debate. para que nós tenhamos a oportunidade de manifestar Minas Gerais a respeito dessa decisão do CONFAS. Eu pergunto, primeiramente, aos deputados estaduais, pela ordem, o deputado Elismar Prado se deseja fazê-los dar a palavra no início dos nossos trabalhos. Apenas saudar o presidente Eduardo Vecher, também nozinho presente, o Antônio Arantes, demais convidados, os representantes das entidades, aqui externar o nosso total apoio a essa questão, porque a pessoa com deficiência tem direito, sim, à mobilidade. Eu acho que o poder público, o Estado, deve trabalhar no sentido de oferecer facilitadores e não de complicar a vida da pessoa com deficiência. Ela deve facilitar. então, é muita burocracia, muita barreira, muito empecilho para ter acesso a um direito garantido por lei. Então, quero dizer aqui que vocês contam com o nosso apoio, não só com relação a esse ponto específico, aqui, trocando em miúdos, os proprietários só vão poder vender os seus veículos depois de um período de quatro anos, como disse muito bem aqui, deputado Duarte Bestir, isso dificulta, na prática, a vida, porque tem toda a depreciação, enfim, esse é um ponto. E a gente precisa perseguir outras questões, oferecendo mais opções, possibilidades de veículos, a questão relacionada aos valores, enfim, todas as questões que envolvem o respeito, de fato, a pessoa com deficiência. Então, quero dizer que vocês contam com o nosso apoiamento aqui nessa comissão, e a gente espera que venha aqui essa comissão ainda nessa audiência, a gente está aguardando aqui o representante da Secretaria da Fazenda, para que ele possa aqui escutar vocês, colher e, principalmente, acolher as solicitações e levar o governo ao Estado, para que possa aí modificar essa portaria do CONFAS, que está colocando complicações com relação a essa medida. Enfim, deixar aqui, presidente, toda a nossa solidariedade, o nosso apoiamento, dizer que nós acompanhamos essa comissão há muito tempo, já fui titular aqui, para o Ebeniz, o trabalho de V. Exª, e a gente tenta estar acompanhando. Quero dar um exemplo aqui, na reunião anterior, até eu falei, nós temos um projeto muito bonito lá na cidade de Uberlândia, com o Corpo de Bombeiros, conseguimos, através de emendas, a instalação lá dos elevadores hidráulicos, dando aí o curso de natação gratuita, para benizar lá o Tenente Coronel Casarim, e projetos como esse, dessa natureza, é que a gente deve implantar no Estado. Políticas públicas de Estado para a pessoa com deficiência. A gente precisa, em todos os setores, não só com relação à mobilidade, trânsito, educação, e também o mundo do trabalho, cultura, enfim, as pessoas com deficiência são pessoas que têm direito, como todas as pessoas, e têm que ser tratadas com respeito. Então, a gente espera que essa comissão já teve muitos avanços, mas que cada vez mais tenha visibilidade, apoio do Poder Público, Ministério Público, entidades e da sociedade em geral para essa causa tão importante. Então, eu quero deixar aqui meu apoio incondicional à luta de vocês, não só essa agenda aqui desse momento, mas outras que sempre vêm aqui até a nossa comissão. Obrigado, presidente. Ok, deputado Adelis Marprado, realmente foi presidente, foi participante dessa comissão e a irmã Alisa Prado foi a primeira presidente dessa comissão aqui na Assembleia. Eu quero lembrar também que está conosco aqui o Eustaque José de Oliveira, coordenador da CAAD, e nós pautamos hoje um tema, Elis Mar, muito próprio para as considerações de vossa excelência. Deficientes fizeram, tentaram realizar uma viagem de fora até Belo Horizonte, e saindo deficientes cadeirantes de fora, saindo de Barbacena, saindo também Santos Dumont. na rodoviária de Juiz de Fora, o cadeirante compra uma garrafa de água mineral, joga água fora porque não tem banheiro e aquilo ali para expelir a urina possível que ele vai seguir o trajeto. Ele joga água fora e não toma. O ônibus que está parado tem um emblema que indica que é um veículo adaptado para a pessoa com deficiência, o símbolo internacional da pessoa com deficiência, mas o ônibus tem uma escada que eles tentaram carregar um, entrou, mas os outros não tiveram coragem de funcionar da empresa de carregar porque são pessoas mais fortes e ficaram com medo de algo acontecer e simplesmente três cadeirantes voltaram para casa e embarcaram no ônibus que vinham para Belo Horizonte. O mesmo foi registrado em Santos Dumont e o mesmo foi registrado em Barbacena. E depois a empresa disponibilizou um outro ônibus para as pessoas com deficiência que não é o ônibus adaptado, um outro veículo para que eles pudessem algum deles fazer a viagem. É como o Eustáquio disse, aí é pior que a segregação vocês vão separados nesse ônibus aqui porque o ônibus que vão às pessoas normais não cabe, não tem como levá-los. É um absurdo. Então, a política em defesa da pessoa com deficiência ela tem que ser vigiada, trabalhada a todo instante porque não se cria expedientes que venham favorecer. É como esse agora do CONFAS que vem só tirar direito. O que era dois querer passar para quatro. Eu quero passar a palavra primeiro para o Jackson, o Jackson de Oliveira Santos. O Jackson, para quem não o conhece, ele trabalha a questão dessas documentações, é pessoa com deficiência, é muito conhecida em toda Minas Gerais e assim como os demais tem uma posição muito conhecida e interessante porque ele é estudioso e contribui muito com todos os debates até aqui promovidos pela Assembleia. Jackson, com a palavra, o deputado Nozinho Arantes e espero participar depois das palavras dos senhores. Boa tarde, senhor presidente, senhor deputado, pessoal, membros da mesa e toda a audiência aqui. Deixa eu fazer uma parte aqui. Saudar também a minha esposa Gilda, que também comigo a nossa luta é dobrada e ela tem a tripla tarefa de me ajudar em casa e filhos. Então, é uma guerreira batalhadora junto com a gente aqui. Deputado, mais uma vez, a gente está aqui nessa casa, e sempre para apagar incêndio. O CONFAS, hora nenhuma, nas suas reuniões hermeticamente fechadas, tem a dignidade de chamar os representantes. Eu não sei, eu fico imaginando quais são os critérios dessas loucuras de convênios. O que leva ou o CONFAS a tomar essas medidas? Naquela nossa ida à cidade administrativa, uma vez que o representante da fazenda não compareceu às audiências, foi falado pelo subsecretário da fazenda que o grande mote dos empecilhos da dificuldade seria o controle de fraude, uma coisa que só foi jogada ao ar sem que ninguém conseguisse mostrar onde é que estavam os erros, quem que fraudou, quais as conveniências, quem era conveniente, tudo. Então, é muito fácil num governo que, a exemplo de todos, não é uma participação só de Minas, que está numa carestia financeira que a gente vê salários atrasados, parcelados, a contribuição que o Estado deveria fazer em termos de verbo. Então, é muito fácil o governo raciocinar que, limitando, coibindo, ou até mesmo proibindo as isenções de CMS, de IPVA, seriam ganhos para o cofre do governo. E, se analisarmos com frieza, com muita percepção, esses benefícios não é uma coisa de agora, é uma coisa de bastante tempo, e é um direito que nós conseguimos. E essas isenções possibilitam inúmeras pessoas a ter o próprio carro, tirar das costas do governo o ônus de ter um transporte acessível. Então, ele deveria pensar na satisfação, na evolução, no que traz de benefício para o deficiente. E outra coisa também, deputado, eu tenho uma informação que, no ano de 2017, as vendas do segmento de PCD cresceram 35%. Então, nós somos um formador também, nós somos nicho de mercado. Então, nós estamos movimentando através de um veículo que tem redução de CMS, que as pessoas chegam para a gente achando que o desconto é de 50%, 40% e não é isso. A incidência tributária do IPI do CMS para carro acima de mil cilindradas não ultrapassa 25%. E outra coisa, é referente a um preço de fábrica, é um preço cheio. Às vezes, o não deficiente chegando na concessionária, ele tem o poder da barganha de escolher o carro, acessório, de cor, ele pode negociar, nós temos um preço engessado. Pois bem, então, a gente fica imaginando o porquê. Se aumentou a demanda, é porque a lei está funcionando, está alcançando os objetivos da lei. Agora, se há indícios de mau uso da lei, o que tem que ser atuado e a gente apoia com veemência é a fiscalização, o controle e a punição se houver malfeitoso. Acho que uma pessoa, para alesar de uma maneira maciça, não tem jeito. Acho que é impossível o cara querer fraudar para ganhar 10, 20, 15 mil reais em uma burocracia imensa que vai demorar seis meses e chega a ter isenções terminarem, porque, quando pede isenção em São Paulo, três meses, uma montadora, para faturar um carro, quatro meses. Então, não tem essa de achar que a gente está levando vantagem e que seria um incentivo ao mau uso da lei. Então, a gente fica imaginando o porquê que o CONFAS faz isso. Será que é a pressão dos governos? Na nossa audiência pública, não sei se o senhor vai recordar, ao término da reunião, os dois assessores que estavam com o subsecretário falaram perante várias pessoas, inclusive a mim e outros testemunhas, que, pelo governo, governador Pimentel, na época estava tendo reunião com o CONFAS da administrativa em Minas, pelo governo de Minas, ele é voto vencido porque ele queria passar o desconto para R$ 90 mil. A partir do momento que sai um convênio extremamente prejudicial, é porque teve a assinatura do governador. Então, ele foi unânimo, houve unanimidade. Então, o que ele falou lá, na prática, ele está trazendo mais prejuízo para a gente. Então, quanto ao que o senhor falou também a respeito de São Paulo, eu trouxe aqui um ofício do governador, mudou o governador agora, é o Márcio França. Márcio França. Márcio França, ele fez, usando um artifício de um artigo de uma lei complementar federal, que fala que, se os convênios não forem ratificados, esse número eu vou ficar na incerteza, mas parece que, se quatro governadores não ratificarem, o governo é extinto. Eu tive uma informação extraoficial que alguns, dois governos, faltava o de São Paulo, que já estava em via de assinar o que aconteceu ontem, estavam tramitando. Então, a minha ideia é passar essa informação para o senhor, para a casa, para levantar realmente a veracidade, para solicitar ao governador, para ele rever, não é uma coisa que ele assinou, de repente, ele foi, de certa forma, coibido, muita gente lá, ele não podia ficar de fora, não sei quais os motivos, mas, se tem essa brecha, seria mais digno Minas Gerais também não ratificar esse convênio, porque parece que são 15 dias que o convênio tem que ser ratificado, e parece que vem esse amanhã, porque o convênio é ratificado a partir de 1º de setembro e já vale. Falar sobre o que de prejudicial o senhor já falou tão bem, que é o desgaste, é o desgaste do carro, é a alta manutenção que a gente vai ter que fazer, e grande parcela de nós, eficiente, utilizamos carro com câmbio automático. Então, uma caixa de câmbio é mais sensível, ela é mais susceptível à troca de carro. Às vezes, a pessoa quer um determinado modelo, aí fala que a manutenção é cara. Por exemplo, os carros franceses têm uma peste de ter as peças mais caras, a manutenção mais cara, com dois anos o carro não dá manutenção. Agora, com quatro, certamente vai acabar, a garantia é de dois a três anos. Então, nós precisamos, nós temos quatro colegas cadeirantes aqui, nós precisamos de ter muito mais controle sobre o veículo, de entramos à prova de dirigir carro com segurança. mas, a partir do momento que há um desgaste e nem todo mundo tem uma condição de manter e sair durante os três anos da oficina autorizada, você vai perder a garantia. Então, nem todos nós temos a condição de estar mantendo esse carro. Então, isso foi muito bem falado e a gente corrobora que a gente tem uma necessidade maior. O que pode acontecer? Fatalmente, vai perder uma rodada da isenção do IPI. se esse decreto for aprovado. Porque nós comprando o carro a partir, eu comprando o carro a partir de 1º de setembro, eu vou ter que ficar quatro anos com ele. A partir do segundo ano, eu teria direito à isenção federal. Ou seja, o convênio está lesando um outro benefício. Isso é inconstitucional. Porque tinha que ter uma conivência do governo federal, os dois se levantarem para quatro anos. Aí teríamos muito mais argumento, muito mais condição de estar discutindo, seria muito mais, mas, compatível as duas federações, as duas agremiações fazer. Mas, ao passar para quatro anos, nós vamos perder uma rodada do IPI. Eu fiz uma estatística bem rápida aqui, presidente, se o senhor me permitir. Eu fiz uma tomada de preço baseada na tabela FIP. O pessoal fala muito da tabela FIP, mas é o que a gente tem aqui. Por exemplo, se a pessoa, vou citar uma marca aqui, de um carro que é mais hoje, um dos carros que é muito bem vendido, é o Honda Fit. Em 2014, em número de redondo, ele custava 49 mil, preço total. Segundo a tabela FIP, no ano seguinte, em 2015, ele passou para 57 mil. No terceiro ano, para 63 mil. Em 2017, 56 mil. E, no ano de hoje, que seria para trocar, ele seria 65 mil. Então, você teria que fazer, no mínimo, um aporte de 22 mil reais. Estou dando exemplo de um carro só. Então, você vê coisas que extrapolam demais, fogem demais a gente manter, vender o carro e comprar o outro com os benefícios. Então, isso aí vai forçar a pessoa a abrir mão do ICMS. Porque, se fizermos as contas do benefício só do IPI, comprando, trocando o carro no segundo ano, daria um desconto. Isso para fazer a opção. Hoje, você teria que abrir mão do ICMS. Porque, daqui a dois anos, só com o IPI, e ter que esperar quatro anos, o prejuízo seria maior ainda. Bem maior. Então, o que eu tenho medo, que a gente é descaldado, é que amanhã, depois, venha um decreto passando também o IPVA, exigindo também que a pessoa também fique, seja obrigada a ficar com o IPVA. Porque, se a gente abrir mão do ICMS e usar só o IPI e o IPVA, a gente vai conseguir alguma coisa. Porque as montadoras, elas têm um interesse muito grande de estar abocanhando esse segmento. Então, eu tenho certeza, se não for revogado esse convênio, algumas concessionárias vão cobrir parte do que diz respeito ao ICMS, que é muito interessante para eles. Então, o que a gente tem que fazer é encaminhar dentro da possibilidade essa solicitação para o nosso governador num ano tão importante que vai trazer insatisfação para muita gente que ele reveja essa postura e revogue esse convênio. E, aproveitando o incêndio, já que a gente vai pedir, vamos colocar na pauta também a questão dos 70 mil. Desde 2009, que o valor não é corrigido. Então, é uma hora de a gente mostrar a nossa força, que a gente está pedindo uma coisa com justiça, nós tivemos um agravamento, um ferimento muito grande do nosso direito, é uma hora de corrigir. E o governador, em Minas Gerais, já não partiu em primeiro lugar, que eu acho que foi uma falha muito grande, de repente, pode dar o segundo passo de o governador, com a força que ele tem, de estar pleiteando novos aqueles benefícios que a gente já pediu antes. Então, eu agradeço essa oportunidade e coloco à minha disposição, se tiver mais alguma dúvida, espero que eu tenha sido claro nas minhas palavras. Muito obrigado. Eu que agradeço. O deputado Antônio Carlos Arantes, à nossa esquerda, ele tem um compromisso no gabinete e ele vai se ausentar e vai voltar. Antes da saída, nós temos aqui alguns requerimentos e necessita de quórum, tem que ter um número mínimo de deputados presentes. Nós vamos fazer a leitura desses requerimentos e eu queria também pedir à assessoria como amanhã vence o prazo para manifestação ratificando ou não a decisão do CONFAS. Nós vamos deixar agendada para a próxima quarta-feira, que é dia 2, terça termina o recesso, quarta-feira uma visita à Secretaria da Fazenda. Caso o governo manifeste favorável ao CONFAS, nós vamos lá. Se nesse período de hoje até lá o governo de Minas acompanhar São Paulo e não ratificar, essa ida à Secretaria não terá mais motivo. então nós vamos aprovar aqui, nós vamos apreciar, melhor dizendo, a visita da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, à Secretaria de Estado da Fazenda para discutir lá a decisão do CONFAS em estender de dois para quatro anos o prazo para ter acesso ao veículo com as isenções de tributos. além desse, eu quero passar a presidência ao deputado Nozim para que eu possa fazer a leitura dos outros. Ok, presidente? Ok, presidente. Ok, então o primeiro requerimento é visita da Comissão à Secretaria de Estado da Fazenda para discutir a mudança do convênio 50-2018 do CONFAS que altera as regras para comercialização de veículo adquirido pela pessoa com deficiência Estado de Minas Gerais. O segundo requerimento nos termos do regimento interno realizado a audiência pública da Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência para debater a acessibilidade nos ônibus do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano do Estado de Minas Gerais. O terceiro deles nos termos do artigo 233 de Regimento Interno seja encaminhado ao Secretário de Exercício da Secretaria de Estado de Educação pedido informações sobre as condições de acessibilidade da Escola Estadual Coronel Antônio Lopes localizada no município de Jampruca em atendimento a demanda em anexo pelo fale com a Assembleia também realizada a reunião com convidados da Comissão de Defesa de Direito da Pessoa com Deficiência para debater a concessão de bolsas de estudo para os alunos com deficiência e a política de educação inclusiva no município de Contagem com a presença do Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de Contagem Marcelo Lino São esses os requerimentos senhor presidente os requerimentos em votação os deputados deputadas que se encontram permaneçam como estão aprovados os requerimentos cada um por sua vez devolvo a presidência ao deputado Duarte Bechir tá ok obrigado deputado Arantes pede o Orismar poderia sentar do meu lado esquerdo aqui por favor eu queria aqui saudar antes de passar a palavra a um amigo de muito tempo Cláudio Luiz militou na imprensa em Campo Belo um grande amigo que me dá muita alegria de poder vê-lo e vê-lo aqui na comissão dos direitos da pessoa com deficiência obrigado pela presença seja bem vindo eu queria passar a palavra ao Eustáquio coordenador especial de apoio e assistência a pessoa com deficiência CAAD para suas manifestações a respeito do tema de nossa audiência Eustáquio uma boa tarde a todos primeiro vamos agradecer a Deus por estarmos aqui debatendo mais um ponto mais uma questão importante é em primeiro lugar eu gostaria de ressaltar que existe uma coisa que as pessoas não sabem que é o custo de ser deficiente é o custo de estar pessoa com deficiência eu estava brincando agora mesmo com dois amigos que dentro do segmento eles brincam comigo que eu não sou uma pessoa com deficiência porque eu não sei o que é um espasmo eu não tenho espasmo eu não sei o que é ter uma escária e eu não sei o que é ter infecção urinária o que eu quero dizer com isso que as pessoas com deficiência elas têm um custo de vida diferenciado o que se gasta é muito então veja bem nós governo nós temos também que nos preocupar com isso é importante resgatar a falta de que eu vou colocar reticências para não falar coisas erradas essa reticência pode se entender como um transporte acessível a todas as pessoas como uma saúde pública acessível a todas as pessoas então nós não temos isso o governo não nos proporciona isso de acordo com a necessidade específica aí vamos entrar no recorte igual o Jackson falou a manutenção de um carro veja bem uma pessoa com deficiência para ela ter um carro adaptado se esse carro é um carro com um câmbio automático não é conforto não é uma questão de conforto é uma questão de segurança para que ela possa dirigir agora se ela não vai ter esse carro com esse câmbio automático uma adaptação para esse carro vai ficar muito cara porque vai ter que fazer uma adaptação específica então o custo disso também é muito alto não é só a manutenção do carro ali em si agora veja bem se eu pessoa com deficiência eu estou com um carro durante dois anos eu vou poder conseguir vender esse carro a um preço praticamente de mercado o meu desembolso para o próximo carro para que eu consiga manter o mesmo nível de segurança não é de qualidade de vida que eu estou falando mas é de segurança por que de segurança porque os carros novos eles nos fornecem todo um conjunto de segurança então veja bem se eu já tenho a minha limitação física para dirigir quanto mais segurança melhor agora nós elevamos isso para um carro com quatro anos o desgaste desse carro a manutenção desse carro igual o Jackson colocou isso é fundamental e depois quando eu vou repassar esse carro será que eu vou ter condição de complementar esse desembolso se vocês verem o quanto que é a tabela progressiva dos preços dos carros quer dizer se eu precisar comprar um carro que me ofereça a mesma segurança hoje daqui a quatro anos será que eu vou ter condição e aí eu volto no início do custo de vida porque muitas dessas pessoas com deficiência elas têm um custo de vida muito mais alto então o Chico e o Francisco são diferentes sim nós temos que ser tratados iguais dentro das nossas desigualdades isso é importante e esse compromisso e esse resgate do governo por não ser capaz de fazer essa contrapartida de oferecer essa contrapartida como é oferecido nos países europeus ele tem que ser sim compensado e essa é uma das formas de se compensar agora o que entristece é ver uma decisão meramente técnica não fundamentada e aí a gente pergunta assim por que beneficiar uma parte por que prejudicar a outra será que todos que compram com desconto tiveram também essa mesma obrigatoriedade eu falo dos produtores rurais que tem suas isenções que tem seus benefícios eu falo dos taxistas eu falo de todo o conjunto então quer dizer que é mais uma discriminação ou é uma igualdade quais que são os parâmetros então realmente é um descaso é um desgosto é uma falta de respeito e eu entendo deputado que a própria lei brasileira de inclusão a LBI nela fica entendida essa discriminação porque você está tratando de forma diferente pessoas que tem o mesmo direito agora tem uma outra questão também que é o direito adquirido na lei esse direito adquirido será que ele não está prejudicado eu pergunto aos nobres advogados se eu tenho um direito adquirido de manter isso durante dois anos como é que vai funcionar para quem comprou ele agora que está nesse intervalo se é um direito nosso de passarmos a ter por que que ele foi cortado então são perguntas que no cabimento jurídico que cabe ao jurídico também se posicionar penso eu penso eu que muito mais do que uma decisão técnica foi uma decisão irresponsável então eu parabenizo a todos por essa posição e espero que Minas siga o exemplo de São Paulo porque mais do que pensar é agir e nós precisamos agir rapidamente rapidamente muito bem nós apreciarmos um requerimento de autoria da comissão e como não veio o representante do governo aqui hoje que nossa posição já inicial o Elismar Prado dá coro aqui né assessoria é preciso da substituição ok mas da coro e nós enviarmos por correspondência o telefonema e dizer que foi tirado na reunião já aqui essa decisão e nós temos coro aqui temos três deputados que os representantes aqui reunidos debatendo não aceitamos que sejam mudadas as regras aqui conforme o entendimento né então nós vamos fazer esse requerimento esperar vir a substituição enquanto isso nós vamos ouvindo aqui os demais convidados e convidadas eu queria saudar com muita alegria a dona Vilma essa é uma grande amiga da comissão grande colaboradora ex-diretora prestou e presta um serviço às pessoas com deficiência muito especial parabéns pela dedicação da senhora e comparecer nas nossas reuniões e a senhora querendo também oportunizaremos a palavra senhora é sempre convidada pode vir para cá viu mas vamos ouvir aqui o Juscelmar Prats o Juscelmar é é uma história muito bonita é um é um jovem ainda né para dizer sonhava ser jogador de futebol e teve um acidente quando iria participar de uma partida esportiva preparando para jogar no glorioso atético mineiro dele ele queria vir para Belo Horizonte e o destino foi outro né mas é incansável é não esse parece que ele toma aquela vitamina que antigamente falava vitassaia aquela mais antiga todo mundo conhecia do Pelé é incansável mesmo então está sempre colaborando bem disposto e o Eustach falou que toda pessoa com deficiência especialmente o cadeirante ele tem um custo de vida maior e tem claro as dificuldades de locomoção isso é notório mas nunca escapa dele um sorriso e o semblante de felicidade nunca perdeu isso e sei que nunca vai perder porque saber enfrentar as dificuldades é capacidade de cada um agora o que a gente fica incompreensível é quando o governo age contra uma coisa que já está conquistada aí fica triste não é o senhor é isso mesmo eu passo a palavra para o senhor obrigado deputado pelas palavras pelos elogios quero cumprimentar o senhor mais uma vez pela iniciativa que o senhor continue assim com esse vigor com essa determinação e sempre quando a gente procura o senhor igual o Jacques falou o incêndio já está tomando conta mas temos o senhor representando a gente aqui nós estamos muito bem representados pelo senhor na comissão dos direitos das pessoas com deficiência quero cumprimentar também o deputado Elisma Prado quero cumprimentar o Nozin mais uma vez que está aí junto conosco o que nossos amigos falou o Jacques e o Stáquio eu quero ser breve porque eles falaram praticamente tudo que eu tinha formatado aqui para falar a manutenção da pessoa com deficiência ela realmente é muito cara deputado então essas isenções na realidade nós não estamos aqui buscando pedindo implorando não porque cada um carro adaptado hoje se ele é automático entendeu ele vai ficar menos a despesa é menor pelo fato de ele ser automático e mesmo assim uma adaptação deve estar em torno de uns 8 mil até 12 mil para colocar num carro adaptado é automático se ele não é automático vai ficar muito mais caro para o deficiente adaptar de acordo com a sua deficiência e outra questão tem deficiente que além de ter necessitado adaptação para dirigir ele precisa de outras adaptações tipo um elevador para transportar no caso uma pessoa que é tetraplégico para transportar ele até fazer a transferência da cadeira até o carro entendeu então ele vai ter mais uma despesa a mais para colocar ele dentro do carro ele não consegue entrar sozinho no caso do paraplégico ele consegue porque ele tem os membros superiores com os movimentos normais e o tetra não e tem outras questões também uma cadeira de roda que hoje não custa no mínimo e a mais barata hoje que é de alumínio uns 7 mil 8 mil reais entendeu aí vem as despesas de sonda coletor urinário e uma série de despesas que envolvem medicação entendeu então eu vejo um retrocesso nisso aí sabe então eu participo de grupos de PCDs automotivo de vários estados só de Minas Gerais de vários estados e nesse grupo já está tendo uma mobilização em vários estados igual nós estamos já antecipando que isso não prossiga esse convênio do CONFAS eles estão assim espero que Minas siga esse exemplo de São Paulo então eu acredito sempre nas pessoas que estão aí junto conosco os representantes igual o senhor deputado Duarte tem sempre recebido a gente aqui da melhor forma possível e abraçando a causa igual nós fizemos na época que houve o decreto do governo de Minas nós fomos até a cidade administrativa e foi um sucesso nós conseguimos reverter a situação então se a pessoa fica com carro quatro anos ele praticamente não vai conseguir trocar de carro porque o carro vai desvalorizar bastante ele não vai ter como complementar para fazer a substituição para o outro carro porque a garantia também já venceu aí ele não vai ter dinheiro nem para fazer a manutenção do carro porque já excedeu já passou da garantia então nós não podemos aceitar isso é um absurdo porque se a pessoa consegue trocar do jeito que está de dois em dois anos ele ainda está conseguindo manter trocar de carro pelo fato de não desvalorizar tanto muito entendeu então ele praticamente vai complementar pouco para trocar o carro ou talvez quase nada mas se se isso realmente for aprovado ficar essa mudança de dois para quatro anos a pessoa não vai conseguir trocar de carro e nem manter o próprio carro porque ele vai passar do tempo de garantia então a tendência pelo que eu vejo é que está excluindo não quer que a pessoa consiga e o deficiente não pega compra a carro não é para ter o conforto não ele precisa de tratamento precisa de hospital precisa estudar precisa trabalhar para fazer fisioterapia então é muito importante que isso não seja aprovado então nós vamos ter que juntar todos aqui realmente eu sei que o senhor é um lutador um batalhador pela causa dos deficientes nós não vamos conseguir deixar que isso consiga aprovar eu conto muito com vocês viu deputados viu Lismar Nozim estamos juntos nessa luta aí o Eustáquio foi muito feliz em falar que as pessoas que precisam do carro entendeu a maioria das pessoas para conseguir um bem é com muita luta não foi fácil para um deficiente conseguir comprar um carro não e se isso for aprovado dificilmente até conseguir manter realizar os seus sonhos o seu desejo entendeu então é só isso que eu quero dizer muito obrigado pelas palavras eu queria saber se o senhor José Evangelista também deseja fazer luz a palavra acompanha a fala do José Omar está contemplado ok então eu quero passar a palavra para o Leonardo Matos ex-deputado ex-verador de Belo Horizonte uma das figuras mais representativas do segmento da pessoa com deficiência em nosso estado Leonardo com a palavra obrigado deputado prazer muito grande voltar à Assembleia Legislativa para tratar mais uma vez desse tema cumprimentá-lo pela iniciativa cumprimentar os demais componentes da mesa o senhor Jackson o senhor Eustáquio coordenador da pessoa com deficiência botamos muita fé no seu trabalho também na frente da coordenadoria eu sei que o senhor tem militância na nossa causa cumprimentar o deputado Elismar deputado Nozinho uma alegria muito grande mesmo estar aqui com vocês cumprimentar os nobres colegas que estão aqui Júcio Mário o doutor Mauro Laura Beleza enfim eu vim aqui me solidarizar com com essa demanda fui convidado pelo Jackson eu acompanho esse movimento já há algum tempo eu inclusive tive a oportunidade de ser autor quando deputado federal da emenda que ampliou para os tetraplégicos para as famílias de pessoas com deficiência porque essa lei só tratava só atendia a pessoa com deficiência que pudesse dirigir então ele foi ampliada na década passada para essas essas outras pessoas inclusive tem uma demanda muito grande dos deficientes auditivos que não estão sendo contemplados por essa por essa lei é um caminho que a gente tem que tem que traçar os deficientes com visuais os visuais tem tem o direito os auditivos é que ainda não conseguiram e o argumento que os deputados utilizaram e que o próprio governo utilizou no passado é que eles não tinham dificuldade de locomoção mas a sociedade avançou e nós entendemos hoje que a pessoa com deficiência auditiva tem que ter ele tem que ser tratado como pessoa com deficiência e não um segmento especial dentro dos deficientes então é uma luta que eles travam e que é importante que a gente tenha tenha audiência para essas para essas pessoas bom no passado eram três anos essa era uma coincidência de IPI CMS PVA de três em três anos alguma alguma coisa aconteceu para mudar para dois anos e agora aconteceu uma outra coisa para mudar para quatro anos como é que a gente qual é o meu sentimento é um sentimento de que estou vivendo numa situação de instabilidade acho que o grande problema é a falta de estabilidade todos nós queremos conviver numa sociedade que seja estável nós não podemos conviver numa sociedade que hoje tem uma lei e amanhã tem outra regra isso é que incomoda a gente eu não sei se é três se é dois se é quatro entendeu mas eu tenho certeza que quatro é muito mais difícil para a pessoa com deficiência do que dois então a gente está certo de lutar por isso mas é mais do que isso nós temos que lutar por estabilidade nós precisamos saber que as regras que as leis são longevas porque nós precisamos nos organizar as pessoas os cidadãos precisam se organizar baseado nas leis nas regras que nos dirigem nos impõem as nossas as nossas condutas e cada vez que o confaz reúne para nós é um susto bastou os secretários da fazenda reunir lá vem bomba então isso é que isso é que incomoda a gente precisa de ter confiança nos nossos nos nossos representantes não deputados mas representantes de governo do estado porque eles eles têm a caneta na mão nós aqui temos o poder de luta os deputados têm o poder de luta mas quem tem a caneta final são eles então eles têm que ter mais estabilidade não pode não pode vivendo assim nos colocar numa condição de vida instável então as reuniões do confaz não podem nos surpreender e de onde tirou isso porque é dois porque é quatro porque é três entendeu porque que qual é o qual o critério parece que não tem o que fazer mesmo é parece que uma coisa não tem o que fazer é não tem o que fazer nós não sabemos aqui quantos são beneficiados com isto com essa lei quanto que o estado abre mão quanto que quanto que os deficientes quais os deficientes que comprariam um carro se não houvesse uma isenção é muito difícil de algum deficiente ter condições de comprar o carro se não houvesse se não houver essa isenção como vai ser muito difícil como muito bem colocou o Juscel Mário aqui de outros deficientes compraram agora carro de quatro em quatro anos as pessoas não vão agora o que que o estado vai ganhar com isso o que que os estados vão ganhar com isso talvez nada talvez nada porque ou talvez vão começar a perder porque as pessoas vão parar de comprar carro e aí o número de beneficiários é significativo se essas pessoas pararem de adquirir os carros claro que que vai ter um impacto óbvio e não são apenas não somos apenas nós tem outras categorias que têm esse esse mesmo benefício será que essas categorias estão atingidas é isso que a gente precisa de estar trabalhando para que a gente não fique à mercê desses 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 encontros do confass e outro e outras demandas também que a gente precisava incluir olha aí vamos vamos trabalhar no campo pessoal eu gosto de comprar caminhonete caminhonete não está no no hall As caminhonetes pequenas, não é caminhonete grande, é caminhonete pequeno, Sadeiro, esses menores. Porque, para mim, cada deficiente tem uma necessidade especial. Carro alto, para mim, não serve, eu preciso comprar carro baixo. Eu só posso comprar carro de duas portas. Então, as indústrias não estão fazendo mais carro de duas portas. O que sobra para mim é caminhonete. Mas eu não posso comprar, porque caminhonete não está dentro do espectro dos veículos com isenção. Então, quer dizer, a gente precisa realmente reconstruir essa legislação, talvez aproveitar esse momento, não apenas para tratar desse assunto, mas para tratar deste tema, isenção de IPI, ICMS, IPVA e de impostos, para que a pessoa com deficiência tenha uma capacidade maior de ter acesso aos recursos que a engenharia, que a tecnologia coloca à disposição, à nossa disposição. E, paralelamente, lutar também para que o transporte coletivo seja mais acessível. porque muitos não podem nem comprar um carro, a grande maioria não pode nem comprar um carro. Então, a gente precisa também exigir, em lei e em atuação, que essa grande maioria também receba, tenha o seu direito de livre acesso na sociedade. Não sou apenas eu que tenho um carro que preciso disso. Aquele que não tem um carro também precisa, da mesma forma que eu. Então, a gente vê muito trabalho. Hoje mesmo me procurou uma pessoa que tem o benefício da gratuidade no transporte coletivo, hoje a BH Trans simplesmente cortou, cortou o benefício dele, sem explicação, simplesmente porque mudaram as regras lá dentro. Agora, quem que chamou para mudar essas regras? Quem que foi avisado porque essas regras mudaram? Isso cai no colo, cai umas bombas no colo da população, o que a gente não consegue explicar. Então, o que a gente briga mesmo é para que tenhamos o mínimo de estabilidade para planejarmos as nossas vidas e, agora, uma demanda política, que Minas tenha protagonismo. Minas não vá a reboque dos outros estados. Estamos vendo aqui as pessoas elogiarem o estado de São Paulo. A gente precisava elogiar Minas Gerais também, nós queremos elogiar o nosso estado. Nós estamos sendo protagonistas da defesa da pessoa com deficiência. Defender a pessoa com deficiência é defender a sociedade, é defender autonomia, liberdade e democracia na nossa sociedade. Então, essa é a contribuição, eu quero muito mais ouvir, mas eu venho aqui muito mais para ser solidário a essa luta. Muito bem, nós agradecemos. E até, Jackson, Leonardo, demais aqui. Eu acho que, oportunamente, nós criarmos aqui um debate sobre a questão do CONFAS e uma visita ao secretário da Fazenda para levar uma pauta de Minas Gerais para o CONFAS. Então, o que o CONFAS não fez e que tem que fazer, que a gente acha? Nós vamos fazer uma audiência, elaborar uma pauta, deputado Elismar, deputado Nozinho. E, depois de verificada essa pauta, nós vamos ao secretário da Fazenda. Olha, em reunião no estado de Minas Gerais, Minas pede ao CONFAS, ao secretário, a seguinte condição para as pessoas com deficiência, se colocar a pauta de Minas. Quem sabe aí esse povo vai mudar a cabeça e atuar na defesa, porque, veja bem, nós só estamos tendo prejuízo. Só prejuízo. A Bolsa CAAD foi retirada no final de 2014, já não prevaleceu mais, pagou o restante de 2014, que não havia pago, em 2015 não se pagou, do ano de 2015. A justificativa era de que precisava criar novos critérios para a sua distribuição, mas não o final da Bolsa CAAD. E nós estamos terminando 2018 e nunca mais falou sobre Bolsa CAAD. Um recurso oriundo das loterias, loteria mineira, que beneficiava inúmeras famílias. Está certo que, se ela era mal distribuída, um valor a mais para um, não tinha critério, mas o que ficou claro para nós, quando nós fizemos uma visita, a primeira dela na Secretaria de Cidadania, é de que estabeleceria novos critérios e que ela voltaria e acabou a Bolsa CAAD. Se perguntar para nós, o que se ganhou em Minas nos últimos anos, não é só esses três anos, não, é nos últimos anos aí, dez anos, quais foram as vitórias da pessoa com deficiência em Minas Gerais. Tem muito pouca história para contar. Muita pouca história para contar. Eu queria saudar aqui a presença do Leonardo Gontijo, Instituto Mano Dal, se quiser e puder participar conosco, manifestar que seria muito importante. O irmão dele, o Eduardo, Dudu do Cavaco, esteve no exterior agora, há algum tempo atrás, foi lá muito homenageado pela sua participação. Esse ano, na celebração da comissão que nós fizemos a primeira vez na semana da questão de debater o autismo em Minas Gerais, conscientização, ele deixou de participar em Brasília, convite para estar lá, no mesmo dia participou conosco aqui, o Instituto Mano Dal, mas um sucesso. Todo mundo que veio já disse que para o ano que vem é para arrumar uma outra data, para estar aqui na semana de conscientização, devido à importância do trabalho do Mano Dal que ele realiza. Se puder estar conosco aqui, já convidamos a dona Vilma, se quiser oportunizar uma fala, ficaria muito feliz com a participação. Eu quero passar a palavra desta feita agora para Laura Beleza Rocha, coordenadora jurídica da Associação Mais Acessiva, também a sua contribuição no debate de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Duarte, a quem saudou toda a mesa. Deputado, eu sou advogada e estou nessa área da pessoa com deficiência já há um bocado de tempo, seja na assessoria do Leonardo Matos, quando vereador, comissão da AB, e sou admiradora desta comissão. Mas hoje eu saio daqui mais admiradora, porque eu fui dirigente partidária, brincava muito com os candidatos, com o pessoal, que política é terra para os que têm força. E eu estava pensando, ao longo do debate aqui, que é essa casa que tem dizer não para o Cotran. Não é acatar, não. E estava pensando nisso, porque, para o CONFAS, pensando, gente, uma legislação, qualquer que seja, seja uma lei, seja um regulamento, seja uma portaria, um convênio, um decreto, não pode diminuir o direito. Se não é ilegal, é imoral diminuir o direito. E estou perguntando aqui para mim, por que o pessoal já chegou a essa unanimidade aqui que queremos dizer não, inclusive elogiando São Paulo. E estou me pensando aqui, é aqui quando o senhor retoma a palavra e fala, temos coro e nós vamos manifestar não. Eu fiquei realmente satisfeita, feliz com isso. Eu poderia estar repetindo aqui coisas que já foram dito pelos próprios usuários, então, eu não vou ocupar este tempo. Vou só parabenizar e dizer mais uma vez, nenhum regulamento, nenhuma lei, nenhum instrumento jurídico pode diminuir direitos. E parabéns, deputado, parabéns a toda a comissão. Muito obrigado. É importante a fala da senhora, porque nos mostra também que o caminho que nós estamos aí tomando é pelo menos um caminho acertado, porque a senhora tem muita experiência e já as manifestações oportunizadas nessa comissão e a história garante essa situação. Muito obrigado. A senhora Laura Beleza Rocha, coordenadora jurídica da Associação Mais Acessiva. Já está pronto a substituição? Ok. Então, neste momento, o deputado Elismar Prado já está devidamente documentado para participar da reunião, a sua substituição já está presente e eu queria que o requerimento fosse de autoria da comissão, tanto do Nozinho como do Elismar, que faz parte, de nós dizermos não à Secretaria da Fazenda. Eu queria que a assessoria providenciasse a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência por seus representantes manifestam ao governo de Minas, em especial à Secretaria da Fazenda, contrários à aprovação da resolução do CONFAS, que modifica de dois para quatro anos o período para aquisição de veículos de pessoa com deficiência. Então, a nossa manifestação é contrária. E eu pergunto aos deputados Elismar Nozim se, em razão dessa manifestação, se desejam usar a palavra neste momento. Deputado Elismar Prado. Ah, sim. O meu estágio está até lembrando aqui, presidente, para incluir no texto, mencionar que é um direito já garantido em lei. E eu queria aqui me posicionar, e, como eu sempre faço, o repúdio que a gente faz nesse momento, não é, presidente? Não se trata de nenhuma questão de disputa política, nem ideológica ou partidária. É o que nós queremos aqui, e ouvimos muito bem aqui, bem atentamente, tanto o Eustáculo como o Leonardo, nós queremos uma política de Estado para a pessoa com deficiência. É uma política séria. E a gente está vivendo um momento, o Leonardo falou muito bem, e aí tem que ter muito cuidado com as surpresas, que é um momento de perda de direito. A gente está assistindo em vários cenários, em vários setores da política, tantos servidores, ou seja, segmentos variados, sofrendo realmente essas ameaças de perda real de direitos conquistados historicamente. Então, é muito sério. De repente, você não tem uma segurança, amanhã, se vocês não estiveram mobilizados aqui, pode-se ter perdas irreparáveis. E isso realmente é muito sério. Eu acho que a gente não pode jamais retroceder. O que a gente quer é cada vez mais avançar e melhorar, e, principalmente, uma coisa que eu digo muito, o Eustáculo, transformar em direito real o que é direito formal. está lá na Constituição, está lá na lei. Todos somos votados de direitos, a pessoa com deficiência tem o seu marco lá legal, mas tem que tirar do papel, tem que ser respeitado. Os Estados têm que respeitar e têm que cumprir essa lei. E não simplesmente, você disse muito bem, esse tecnicismo, essa burocracia, de certa forma, revestido até de um certo preconceito ou discriminação, de repente, eles só observam números, não observam o ser humano, a pessoa, e, geralmente, pode enxergar até como um privilégio. E você disse muito bem aqui, não é nada de privilégio, é questão de necessidade e, acima de tudo, de segurança, porque é necessário, é necessário. Então, acho que, para a gente poder se proteger de qualquer tipo de retrocesso, de perda de direito, espero que o governo possa reparar, revogar essa medida aqui do CONFAS, a portaria 50 de 2018. Enfim, a gente quer ter boas notícias. Chega de notícia ruim. Vocês querem boas notícias, política pública de verdade, respeito, em várias áreas, eu me lembro aqui, eu não sei se vigora ainda, locadoras, grandes locadoras de veículos em Minas Gerais, essa medida não é desse atual governo, quero fazer a justiça, tiveram, não sei se ainda vigora, 50% de desconto no IPVA, grandes empresas aí, grandes grupos econômicos, tem 50% de desconto, deputado Jorge Becher, por parte do Estado. Qual que é o critério? aí eles alegam o interesse econômico do mercado, o interesse do capital, aí vocês, aí o ser humano e a pessoa que é dotada de direito, ela não tem seus interesses, que tem que ser respeitado? e vocês movimentam a economia também, a pessoa com deficiência, ela vai à escola, vai ao trabalho, vai ao estádio, vai ao cinema, vai a um show, e ela tem direito de tudo isso, de ter a sua mobilidade, e ela, você disse que custa caro, custa caro, e vocês movimentam a economia também, pagam seus impostos, que tem direito, que deve ser respeitado, enfim, queria aqui só deixar esse, essa é a nossa posição aqui, parabenizar vocês, sempre vigilantes aí, atentos, podem sempre contar aqui com a nossa comissão, e espero que a gente possa contar, acima de tudo, com a sensibilidade do governo do Estado, que acima das planilhas, de todo tecnicismo, possa enxergar, que tem pessoas aqui de carne e osso, seres humanos, dotados de direito, que estão aqui lutando, legitimamente, recorrendo aqui a nossa comissão de defesa, do direito da pessoa com deficiência, parabéns presidente Eduardo Peixir, parabéns a todos os membros dessa comissão, a gente espera reverter, essa questão aqui, podem contar com a gente, obrigado. Eu queria passar para a vossa excelência assinar, mas eu queria dar ciência, do conteúdo do mesmo, os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, os termos do artigo 103, do regimento interno, seja encaminhado, à governadoria do Estado de Minas Gerais, pedir de providências, para que, edite decreto, para que não seja ratificado, o convênio ICMS 5018, que altere o convênio ICMS 3812, o qual concede isenção de ICMS, nas saídas de veículos destinados, a pessoa com deficiência, que especifica, a fim de assegurar a manutenção dos direitos, já garantidos a esse público. Amanhã nós teremos reunião, às 10 da manhã. Eu farei a leitura simbólica no plenário, pedirei ao líder do governo, que se manifeste rapidamente ao governo do Estado, estaremos enviando aos nossos canais de informação, seja por e-mail, fax, uma cópia desse documento, já tirado aqui hoje, para que o governo possa receber a tempo e manifestar a tempo no posicionamento das pessoas que representamos aqui, como também os representados, pessoas do segmento, a pessoa com deficiência em Minas Gerais. Deputado Nozinho, com a palavra. Saudar aqui à mesa, ao presidente do Deputado de Mara Prado, ao colega aqui, Jacques, Eustac, e a todos que estão aqui participando dessa audiência, da imprensa. Olha, toda semana nós nos surpreendemos aqui como um ato contra as pessoas defesas dos direitos da pessoa com deficiência. E, presidente, a luta da comissão, dessa casa, em prol de defender os interesses, o direito da pessoa com deficiência, tem sido incansável. E, quando nós, às vezes, deveríamos estar aqui defendendo, buscando algum projeto que pudesse estar melhorando ainda mais a vida, facilitando a vida dessas pessoas, nós estamos aqui tentando que não tire o direito deles. É fechar uma escola especial, é tirar os sentidos do ICMS, e agora o CONFAS, com esse projeto de passar de dois para quatro anos o tempo de troca do veículo das pessoas com deficiência. Então, eu não sei o que está acontecendo, porque eu gosto muito de ouvir, parece que o governo não ouve ninguém, parece que aqueles tecnocratas sentam lá, fazem uma continha lá, fazem isso aqui, vai economizar isso aqui. Primeiro, tira na saúde, o caos que está na nossa saúde no nosso Estado. E não é só no nosso Estado, a gente sabe que é a nível de Brasil. Agora, na educação também, que tem deixado muito desejado. E agora, parece que está buscando na defesa das pessoas com deficiência, também alguma coisa para poder equilibrar o caixo dos governos. Eu acho que não é por aí. Nós temos que achar onde estão esses vazamentos, o que está errado, porque isso aqui já é uma conquista de pessoas, luta das pessoas, até colegas nossos, deputados, que devem ter tido luta para conseguir esses benefícios para as pessoas com deficiência. Agora, vem lá, reúne lá, o Confas, já tem... não é possível, isso não pode ser assim. Eu tenho um projeto aqui, TEL 4.375.2017 para criar o Fundo Estadual Pessoas com Deficiência. Eu sei que já tem estado, que isso já é, já foi consolidado, já é lei. E quando nós deveríamos estar aqui discutindo isso, nós estamos discutindo aqui para não perder. O que estão querendo tirar. Incrível. E essa comissão, ela tem sido aqui um parceiro de toda essa classe, das pessoas com deficiência. E eu acho que nós temos que buscar, não podemos jogar a toalha, não. É isso mesmo que nós estamos aqui. Você está com a participação de vocês, com a participação e uma comissão atuante, não preciso nem de falar, porque já foi até elogiada pela mesa da Assembleia. Então, é isso. Eu estou aqui e vocês podem contar com o nosso apoio e passei aqui um soldado e vigilante das pessoas com deficiência. Mas é isso e parabéns pela participação. Muito obrigado. Deputado Nozim, eu quero registrar também, é sempre muito participativo. Nós somos cinco membros titulares e o deputado Nozim sempre está conosco aqui, a sua presença e o seu trabalho, que é mais importante. É de se destacar, meu companheiro deputado Nozim, dessa Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Dona Vilma, essa celebridade da educação especial em Minas Gerais. Primeiro, quero cumprimentar essa mesa tão valiosa para nós, hoje, mais do que nunca. Deputado, o que mais me intriga é que isso tudo nós já tivemos. A luta em 2004 para nós termos o acesso ao automóvel, ao carro, para o nosso deficiente, que não tinha, foi imenso. Por quê? A gente estava diretamente na escola e hoje eu estou muito feliz de ver aqui o Leonardo, ver a Kaad, porque nós trabalhávamos muito juntos e o que eu sinto hoje é que as coisas estão em cadeias separadas. Enquanto o multiprofissional não estiver de mãos dadas, nós não vamos conseguir reaver tudo o que já tivemos. Leonardo Matos naquele tempo nos acompanhava passo a passo. A gente tinha apoio da Câmara profundamente agrupado com a gente, aglutinado mesmo. então eu fico pensando, por exemplo, o senhor falou aí do comum viver, lá de contagem com os problemas, fomos nós que fizemos o convênio, na época nós tínhamos junto com a Kaad um trabalho incrivelmente unido e quando nós discutimos numa reunião ampla com o secretário de Estado da Educação que o deficiente não é caro, não é gente. O que torna caro é a divisão. Quando nós trabalhávamos juntos, nós fizemos até conta, juntamos, pedimos uma escola de classe A para fazer o levantamento quanto que gastava com um aluno. Fizemos com as nossas escolas especiais a mesma coordenada e vimos que era a mesma coisa. Por quê? O multiprofissional diminui esse gasto e foi aí que nós fizemos o convênio com a APAI, com a Comum Viver e com todas as escolas que existiam no Estado, não foi, Leonardo? Por quê? ficaria muito mais em conta para o Estado trabalhar com essa equipe ampla. Quando o senhor falou aí da acessibilidade da escola lá, eu fiquei preocupada porque, no passado, nós já tínhamos ganho que escola que não tivesse acessibilidade, o aluno não seria integrado e está acontecendo. Quer dizer, tudo o que conseguimos foi por água abaixo, desculpa a expressão. Por que a gente hoje está feliz? Porque estamos vendo a recomposição do trabalho. Vamos pegar um exemplo bem simples. Em um mês nós conseguimos a rodoviária recomposta. Luta ali junto. então eu fico imaginando que nós cada vez mais junto com a Assembleia e aí eu gostaria muito de ver a Assembleia à frente nos dando essa cobertura para voltarmos a trabalhar em equipe, a equipe multiprofissional. Eu me lembro dessa semana passada discutindo com algumas pessoas da minha ex-escola que era a maior escola de Minas Gerais de educação especial, 1.200 alunos, 129 funcionários. Ela tinha o mesmo peso de gasto que uma Pedro II tinha, que uma UERJU tinha. Por quê? A coisa era feita em comum acordo. A CAAD nunca esteve distante da educação especial, nunca. o Leonardo Marcos lá na Câmara sempre junto. A gente fazia as reuniões juntos, deputado. Tinha um problema para discutir, vamos discutir em equipe, porque aí esse aluno não fica caro. Então, ele se torna caro quando nós dividimos as porções. Aí ele vai na saúde para ver uma coisa, ele vai no trabalho, não pode. Lembra que nós começamos a nossa luta pelo centro de integração e que dê a Secretaria de Educação discutindo conosco este centro. Então, eu estou hoje muito feliz de estar aqui nessa reunião, vendo a CAAD de volta, vendo o Leonardo aqui de volta, vendo esses deputados que estão aí conosco nessa luta, acreditando que podemos rever todo o nosso processo de atenção ao deficiente. Se eu trouxeram aqui hoje, o problema do automóvel, do carro, porém, ele é um dos problemas. Nós temos que falar aquilo que o Leonardo colocou aqui há pouco, a política de educação especial do Brasil saiu de Minas. nós estivemos em Brasília em todo o processo de levantamento da política. Fomos até o exterior, que só sabe disso. Por que perdemos isso? Vamos reaver? Eu estou aqui, apesar da idade, apesar de aposentada, mas numa luta, porque acredito que podemos refazer. olha, eu tenho visto muita mãe, porque eu ando nas comunidades, eu trabalho na arquidiocese, muita mãe agradecer que o filho voltou para a escola, que já estava fechada a matrícula, fruto do nosso trabalho aqui com o senhor deputado. Então, primeiro, uma moção de elogio muito grande a essa comissão, de modo especial ao senhor. Segundo, vamos resgatar esse trabalho multiprofissional que já existiu. Não vamos deixar só por conta da Secretaria de Estado da Educação. Lá tem muita gente que fala uma outra linguagem, eu já escutei. Nós precisamos trabalhar juntos. O problema, a CAAD sabe disso, quanto precisamos estar juntos para este aluno ter uma visão total. Porque o problema do deficiente não é que ele precisa disso, ele precisa de uma totalidade de atendimento. Ele tem que ser visto como um todo, porque nós estamos trabalhando em picadilhos. Ou ele vai para a saúde, ou ele vai... A minha escola tinha saúde, educação, trabalho e segurança. E era ótimo, por quê? Por que fecharam? Porque incomodou o governo. Aí é que está o problema. A educação especial, quando ela é boa, ela incomoda. E eu vou contar mais uma que eu nunca contei aqui. Lagoa Santa tem um prédio maravilhoso. A minha escola era um caco velho. Não é, Leonardo? Era uma escola feia, velha, anexa à FEMIG. Fizemos um projeto e fomos ao governo pedir. Quem sabe nós poderíamos ir pela Lagoa Santa naquele prédio. Fomos lá, visitamos, poderíamos triplicar as oficinas, a reeducação pedagógica, a reeducação da fala, porque o prédio era muito grande e abandonado. E o nosso prédio estava caindo. Dom Arnaldo falava assim que nós éramos taradas. Sabe o que o governo nos disse? É muito caro, porque tem que gastar ônibus. Mas ficar naquela podridão nós podíamos. Tanto que quando eu saí, que eu aposentei, de imediato puseram uma inspetora que não entendia nada de educação especial e uma diretora que nunca tinha passado na educação especial para fechar a escola. e fecharam. Hoje o prédio está lá, lindo e maravilhoso que o doutor Valfrido construiu para nós, mas está lá, abandonado. Então, Cade, vamos dar as mãos mais uma vez. Com certeza. Doutor Leonardo, vamos dar as mãos mais uma vez e nós vamos vencer, porque nós temos aqui o apoio da Assembleia. Isso aí eu tenho certeza. Obrigado, Navião. Obrigado. Eu só queria fazer um registro importante, o Elton Lino Mendes Cavalcante, ele está em juiz de fora e participa manifestando a sua posição, dizendo a todos nós, boa tarde, minha opinião a respeito do convênio com o FAS 50 2018, que impõe quatro anos ao invés dos dois atuais, considerando que esse novo prazo deprecia em muito o valor do nosso bem, somos obrigados na maioria dos casos a comprar um carro com direção hidráulica ou elétrica, somos obrigados na maioria dos casos a comprar um carro com caixa automática, em virtude da caixa automática, temos que comprar um carro com no mínimo 1,6 cilindradas, além da oneração do preço de tabela, se comprarmos com os carros populares, se compararmos com os carros populares, no futuro, a manutenção e o abastecimento nos trará um grande desconforto financeiro inviabilizando esse tipo de aquisição, pois durante quatro anos teremos um passivo intangível. Fiquei sabendo há pouco tempo que as autoescolas cobram um preço diferenciado para mais para pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência não tem direito à taxa zero, fica muito mais barato comprar com a taxa zero, sabiam? Esse convênio é covarde, insensível e profundamente excludente. Assina a correspondência o Elton Lino Mendes Cavalcante de Juiz de Fora. Um abraço a todos de Juiz de Fora, obrigado pela participação, em especial o Elton Lino que nos escreve para participar. Bom, eu acho que a reunião foi muito proveitosa, todas as manifestações foram de encontro aquilo que você disse, Jackson, aquilo que o Elstack disse, Juscel Mário, também o Leonardo, eu acho que todos nós nos encontramos nas nossas opiniões. E o fruto, esse encaminhamento ao governo com urgência, com urgência, nós amanhã pautaremos em plenário, nós temos reunião marcada para as nove e meia e nós pautaremos, já tiramos aqui uma cópia do que foi aprovado para ser líder em plenário e entregue na mão do líder do governo na casa, amanhã, e estaremos pedindo que o governo de Minas não seja parceiro dessa decisão do CONFAS. Deputado Nozim disse aqui tirar direito e mais a senhora disse, através de decreto, legislar, através de decreto, tirar direito para o decreto, então amanhã vão tirar tudo aquilo por uma canetada que não seja por quem de direito que deveria apreciar a legislação. Exatamente. Então nós somos parceiros, somos compreensivos dessa necessidade. Eu pergunto se algum dos participantes desejam ainda acrescentar algo que não foi dito, porque... Não já foi dito tudo. Então eu agradeço... com o nosso apoio. Eu agradeço a participação de todos, acho que fizemos uma reunião do ponto de vista muito oportuna e com a certeza de que iremos alcançar os nossos objetivos. Cumprida a finalidade, a presidência agradece a presença dos parlamentares, deputado Elismar Prado, deputado Nozinho, Antônio Carlos Arantes, que estiveram conosco também, dos convidados, todos os senhores que estiveram presentes aqui. Eu queria relacionar aqui o Jackson de Oliveira Santos, despachante, Eustáquio José Oliveira, coordenador da Condaloria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, CAAD, José Evangelista Martins, que é taxista, também é pessoa com deficiência, a Laura Beleza Rocha, coordenadora jurídica da Associação Mais Acessiva, Júcio Omar, e também do ex-deputado, ex-vereador de Belo Horizonte, o Leonardo Matos, como também a dona Vilma, que agregou a sua opinião aqui no final da nossa reunião, e convidados, e também o público que participou aqui, a todos que vieram participar conosco, foi muito boa a participação de todos, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos.